E aí 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 Olá, olá, é claro que é um filho desse dia. Diziano, tu consegue voltar pra mim? Não, nós estamos olhando um filmagem aqui. Tinha uma galera que me ouve uma confusão e atiraram nele, levaram a arma dele. Mas estamos vendo uns vídeos aqui... Tu conseguiu voltar pra mim? Você só sai na armada, né? Volto. Entrando em busca, realmente. Possivelmente, sempre sofre. Tchau, tchau.